Bora, a meta é virar bom no Darius e eu tenho que ficar bom com esse boneco. Já tem umas 4 parceiras que eu tô jogando com ele e agora eu acho que já dá pra gente ver se já subiu o conhecimento bastante. O match-chego que eu vou enfrentar é Garen. Ok, eu ganho, eu acho. Então nós vamos pra cima com tudo. Beleza. Jogou bem esse Garen de início, né cara? Ele veio pra cima, eu achei que ele não ia vir, que ele ia recuar. Olha, ele sabe jogar contra Darius. Estranque o Bobo. Eu não tolero coadência. Vou evitar responder o chat e ler o chat pra me focar aqui 100% pra gente testar o máximo da minha gameplay aqui de Darius. Ok, tá sem flash. Fala um gank aqui, hein cara. Vou pegar esse aqui que eu vou continuar aqui até o escorpião nascer, 30 segundos. Tá sem flash ele. Vem, vem que ele tá sem flash. Vai escorpor aí, cara. Vai escorpor aí, cara. A gente enfrenta esse ali também. Ótimo. Vai do meu escorpião aí, cara. Se pegar meu escorpião nós vamos ter problema. Vai escorpião, nasce, filho da puta. O que é que o Darius não grita Noxus? O defeito do Darius é não ter defeito. Estava com a maldita. Faça o nome. Faça um defeito. Aí você fala assim, caraca, tô... Que isso! Sangrou o cara e a torre batou de mim e falou, axei! Torre maldita, do nada! Só de graça! E aí? Como é que tá? O que vocês acham? O meu Darius já tá dando pra jogar? Acho que já tá dando, hein? Pelo menos o Garen não aguentou a pressão, não. Sente a pressão. Nunca retratem. Ali, escorpião. Vai, escorpião. Escorpião vai aparecer. Deixa batendo um pouquinho no Garen lá. Ele tá sem ult também. Minha destinação é clara. Ah, jogou bem. Ah, errei. Brosta, errei, cara. Ah, eu já tenho ult, ele também vai ter. Com essa vida aqui, eu acho que eu solo ele se eu acertar tudo. Eu preciso acertar tudo. Eu não vou reclamar. Será que eu consigo acertar tudo antes da serafim de chegar? Será que eu matei? Será que eu matei? O cara é corajoso. Aí eu trollei porque eu acabo a mana. Não me liguei na mana, hein, cara? Pelo menos eu cobrei. Mas eu não me liguei na mana. Flechei pra acertar o negócio e puxar. Aí quando eu vi não tinha mana. Ok. Acontece, né? Ainda nós não é mono pra lembrar que tem mana no Darius. O Luxus vai acertar. Vou pelo mid aqui. Porque se a briga estourar lá, eu subo pra briga. Parece que vai estourar pelo jeito. Eu tô sem Flash, sem Ghost. Beleza. Beleza, ganhei uma briga. Nice. Oxi. O local de graça. Ela falou opa. O que a torre está dentro do ataque de ataca? Nunca retreja. Vai segurar a torre ali. Ha ha ha. Estão vendo a ascensão De um novo monodários Fala quem são os monodários do cenário Que eu vou ter que desbancar Porque eu vou aprender com eles primeiro, entendeu? Porque primeiro você é humilde Você vai e aprende com os caras E aí depois você desbanca os caras Fala assim, agora ficou melhor que você, amigo Você ensinou um monstro Ai, deu ruim Pô, Serafine Tinha que gritar no meu ouvido, né, minha filha Você podia ter ficado quietinho aí Obrigado Lissin, quem mais? Lissin, Draven, né? É, vai de galvanizada mesmo Pronto, só precisa disso aqui Esses dois itens que o Darius precisa, de mais nada Agora ele é... GG Dois itens e GG Acabou O resto aqui é... Esses erros Ai, tô topando a skill errada, cara Agora que eu vi que eu tô topando a skill errada Tinha que ir ao pano puxado Lusca Ah, é, o Lusca é... Boa, boa Lusca é monodários Vou aprender com ele primeiro Depois tem que superá-lo Tem... Ah, peraí Tem o Lusca e tem um outro cara também Eu acho que tem um outro cara que também jogava de Darius No campeonato de X1 ele tava Não sei se era perigo... Perigo? Pânico? 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 Já tem um dois Oh, é o mesmo cara O Lusca é o Pânico ou não, né? É que ele é o Pânico que eu tô achando que não é Porque pode ser o Nick e o nome, né, cara Agora, eles vão regressar o seu nome Tens, 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 tens Tens, 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 tens Tens, 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 tens Tens, 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 tens Estrela do Bobo. Retrie o campeão inimigo, na minha forma. Acho o Darius Paya. Quê? Ah, não. Você não falou isso do meu Darius. Do meu novo mono. Você não ousou falar isso do poder de Noxus. 3k de gold. E eu... Ô, Zack, você não vai resetar não? Não, pô. Tá todo mundo morto. Do lado de lá, tem que aproveitar pra cobrar o máximo possível agora. Meu destino. O Darius broken. Eu também acho Darius broken. Se você mobiar, ele derruba você. Mari, olha o meu time. Olha o meu time. Lembra que eu falei que tava todo mundo morto? Pois é, é o meu time. Todo mundo morto. Ali, slain. Shut down. Shut down. E daqui? Tá escondido aqui, ó. Ninguém tá me vendo. Noxus. Agora é a hora... Sobrou você, amigão? Sobrou você? Eles esqueceram você? Esqueceram de mim? É isso? Esqueceram de você aqui atrás? Opa! Você me chutou, cara. Você me chutou, cara. Você não tolerou, cara. Pegue, 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 pegue. Volta-se mais rápido, cara. Pra gente pegar o cara? Darius é muito OP. Eu tenho minha ordem. As opiniões são divididas. Tem gente que acha Darius OP, tem gente que não acha. Eu acho porque eu sou o Meta Bilzer. O Meta tá bom pro Jax? Tá ótimo. Só que eu já cansei de jogar de Jax, né? Agora nós vamos jogar de um trem novo. Então nós vamos jogar do segundo Meta Bilzer aqui. Agora pra ficar brigando lá, eu vou levar tudo aqui. Um trem novo. 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 Não merece. Se eu tivesse Flash, eu ia matar ela, tá? Só porque eu não tenho Flash. Eu sofro por isso. Noxus vai acelerar. O Lucian to ali, cara, maluco. Tá apanhando isso aqui? Eu apanhando? Tá maluco? Tô 6 barra 2, passando no carro. Maluco? Você tá maluco? Respeita o moço. Eu vou lá naquela briga ali do meio, cara. Naquele aranda do meio ali agora. Mostrar meu potencial aqui pra vocês. Fui mostrar meu potencial, todo mundo saiu. Quem é que tá lá no meio? Ai, tinha que me matar pra acabar o jogo, né? É uma decepção, hein? É uma decepção, mas tá aí, ó. Temos o novo Monodarius aparecendo. Se segurem. Lusca. Pânico. Perigo. Jorginho. Quem é o Monodarius Double OPC? Vou aprender com esses caras. Esqueça. Esqueça tudo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.